Fala pessoal, estamos aqui no sítio Lagoa Primeira pessoal Sítio Lagoa Primeira, cidade do Bom Conselho, estado de Pernambuco Na oportunidade eu vou gravar uma chácara e mostrar para vocês Todos os detalhes, é uma chácara muito boa Ela é 12 de frente por 35 de fundo É o tamanho total da terra E a parte da casa é 6 por... 6 por quanta? Falei? É 6 por quanta casa? 6 por 12 pessoal, 6 por 12 Eu tinha medido ali e tinha esquecido 6 por 12 Eu vou girar aqui e mostrar para vocês todos os detalhes aí Essa aqui é a região pessoal, sítio Lagoa Primeira Bem conhecida aqui Mais na frente ali é uma escola, viu? É uma escola bem ali na frente, é uma escola Aqui pertinho tem mercadinho também, viu? Tem mercadinho também Daqui para a rua Daqui para a rua dá uns 6km pessoal Então a gente faz 6 a 7km daqui para a rua Viu? Uma região bem habitada aí, ó Bem arborizada, como vocês estão vendo aí Muito bonito aqui, ó Muito bonito mesmo Região bem habitada Um plantinho de milho aí, ó Que o irmão aí da frente fez Um plantinho de milho Muito bom Local muito tranquilo aí, pessoal Vocês estão vendo aí Todos os pessoal aí são moradores, viu? O pessoal tudo mora aí Uma região muito boa A oportunidade de hoje é essa chacra aí Como vocês estão vendo Deixa eu ir mesmo para cá para mostrar para vocês Amém? Mostrar para vocês aí Ela começa daqui, ó Dessa cerca Vai até o murinho ali Onde está o posto de jardim ali, né? Você pega essa frente todinha Que vocês estão vendo aí Tem uma cisterna aí 16 mil litros, viu? Olha, pega daí Tem uma casa muito boa ali Vou mostrar para vocês Tem frutíferas aí também Vou entrar aqui para mostrar tudo E trazer para vocês Terra muito boa Toda areiada, viu? Toda areiada Uma terra muito boa Dá de tudo que você planta aí Tem aqui a cisterna 16 mil litros Um pezinho de acerola Pé de acerola A cisterna é de 16 mil litros Captação da chuva ali, ó Água que vai descendo Ela já cai aqui direto na cisterna Aqui um caminhão d'água, pessoal A faixa está de 120 a 130 reais 10 mil litros de água Tem um pé de manga aí, ó Já bem grande, já Pé de manga Vou mostrar os arredores da casa aqui Depois a gente entra na casa E eu vou mostrar para vocês aí Casa muito bonita Pé de mamão Pé de pinha Olha a pinha aqui, ó Pé de pinha Olha a cisterna, né? Vai Pé de pinha, pessoal Deixa eu dar um pouquinho aqui Pé de coco Olha Pé de coco aí Vai dar muito coco aí, ó Vai dar mais um pouquinho Outro pé de mamão Lembrando, pessoal Que a gente faz negociação à distância, viu? Se você não tiver condição nenhuma De vir aqui em Bom Conselho Não tiver um parente, um familiar, um amigo A gente prepara toda a documentação aí Mandando seu endereço aí Carta registrada, SEDEX O que for da sua preferência A gente está localizado aí, pessoal Mais ou menos 250 quilômetros do Recife Capital de Pernambuco 170 de Maceió Capital de Alagoas E 28 quilômetros de Palmeiras dos Índios Que é a primeira cidade de Alagoas Que faz divisa com Bom Conselho A gente está Vizinho ao estado de Alagoas, pessoal Aqui 28 quilômetros já é Alagoas, vai Se você tiver interesse Se não tiver com o dinheiro todo agora, pessoal A gente reserva mediante um sinal O sinal aqui 10% do valor Vou falando logo a pedida aqui, pessoal A pedida 45 mil O sinal 4.500 reais A gente segura aí por 30 dias pra você Pra quando você chegar aqui Você fazer o restante do pagamento Pessoal, outro pé de graviola Pé de graviola aí, ó Tem aqui esse galinheiro que ele fez também Esse galinheiro aqui Deixa eu ver se tem um pé de acerola aqui Acerola demais, pessoal Ué, coisa linda Pé de acerola Muita acerola Muita acerola mesmo Ué Vê se dá pra ver aí Vai Pé de acerola Tem muita mesmo Não tinha visto, vai com tanta Pé de acerola aí, pessoal Muita acerola, muita Olha no chão Pé de acerola Pé de graviola Também de novo Vamos gravar ela aqui, ó A terra é muito boa aqui, viu Dá de tudo, tudo mesmo A terra é muito boa Tem outro pé de acerola ali, ó Aquele ali Vamos entrar na casa, pessoal Tem uma caixa aí em cima Acho que é 250 litros Viu Vamos entrar na casa aqui Eu vou entrar pela frente Deixa eu ver aqui A terra é muito boa, pessoal Como vocês estão vendo, é Toda areada A terra é muito boa Toda areada aí Outro pé de mamão aqui Outro pé de acerola Olha que linda Chama o meu contato aí, pessoal DDD é 879-8178-4366 Pode ligar, pode mandar mensagem Horário de atendimento Segunda a sexta De oito da manhã Às seis da noite, pessoal Vamos entrar aqui pela garagem Está aberta aqui Vocês estão vendo, é uma garagem bem espaçosa Toda na cerâmica A garagem bem espaçosa Olha Com alhozinha Linda demais, pessoal Olha A sala, né? A parte da sala Junto com a cozinha Você pode fazer a divisão ali Fazer um balcãozinho americano Ali eram os armários Aqui era a parte do painel da TV Toda na cerâmica Toda no gesso Vocês estão vendo aí Toda no gesso Muito bonitinha a casa, pessoal Aqui é o primeiro quarto Quarto com janela Aqui só não está a cerâmica Ainda que ele não tinha terminado A cerâmica aqui Está faltando Mas o gesso já tem Com janela, né? Tem os vitrozinhos ali também E o pessoal Ele quer vender porque Ele mora na rua Ele não tem muito tempo De vir aqui E casa parada Vocês sabem como é Outro quarto com janela também Para a parte do quintal Aqui o banheiro Vocês estão vendo aí Eu passei a coplada Toda na cerâmica Falta só colocar o chuveiro ali, né? Tem a tomada O chuveiro elétrico Aqui o botãozinho O chuveiro elétrico também Para ligar Aqui o outro quarto Como disse a vocês Ah, que coisa linda Lembrando que a gente Dá todo tipo de suporte Pessoal E se você quiser limpar Cercar, construir Placa solar Poço artesiano A gente tem uma equipe Que faz isso aí, pessoal A gente dá todo o suporte Para vocês Aqui a parte da área de serviço Então o tanquinho ali A máquina de lavar roupa Tudo aí, pessoal Coisa linda aqui Muito bom, pessoal Uma casa dessa aqui Na rua Uma casa dessa aqui Na rua É 70 mil 60, 70 mil Que a gente grava, né? Que a gente posta Muita casa aí Vocês veem o preço das casas Como é E uma casa assim na rua É esse o valor Garagem Cerâmica Com gesso Bonitinha Se você quiser mais alguma informação Chacra barata A gente faz esse serviço aí Trazendo os melhores imóveis Aqui da cidade Bom Conselho Vou ficando por aqui, pessoal Um forte abraço Para todos vocês Deus abençoe a todos E o Bom Conselho Na cidade tem mais ou menos 60 mil habitantes E daqui para a cidade Como eu disse a vocês De 6 a 7 km Tem tudo na cidade Tudo que você precisa Tem na cidade aí Vou ficando por aqui Um forte abraço para vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Amém Amém Amém